Deputados, Tito Torres e Zé Guilherme. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A senhora é dividida? Dá para ler seu aninho até aqui, não é? É, mas aí você tem que designar o relatório também. O relatório. Nossa! A gente, assim, normalmente vai ver a senhora de manifestação. Então, eu posso estar daqui, que eu vou designar os relatores já agora. O senhor pode ler todos, já designar ou avocar, mas aí se eu for designar um e dois, tem que prestar atenção na autoria, não é? Posso até olhar aqui. Por que a autoria? Não, não tem nada. É porque... O Zé Guilherme quer relatar. O projeto deles próprios. Ah, não, mas é porque eu vi que as autorias estão aqui. É, porque tem mais aqui na página. Então, não tem. Pode designar. Pode ser o senhor. Né, Zé? Pode relatar tudo aí. Avoca tudo. Pode avocar, pode avocar. Pode avocar. Pode avocar? Não vai votar nada hoje. Já está votando, não é? Vai avocar e votar nada. Ah, então já está... O relatório vai manter do jeito que estava. Já está com as pessoas. Você não vai ler os relatórios, não? Hoje não. No dia que a gente fizer porrinha ao governo, a gente... A gente coloca. Primeira fase. Discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 442.015, que institui o dia da gestante. Autor, deputado Arlen Santiago. Só para aproveitar. Desígnio, deputado Zé Guilherme, relator. Desígnio, projeto 442.015, deputado Zé Guilherme, relator. Projeto de lei 4.065.2017, institui o dia estadual da eficiência energética. Autor, deputado Gil Pereira. Desígnio, relator, também deputado Zé Guilherme. Projeto... A registra a presença do deputado Enes. Está dando erro aqui. Projeto de lei 4.704.2017. Torna obrigatória a fixação da relação dos direitos da criança e do adolescente hospitalizado, seus pais e acompanhantes em estabelecimentos hospitalares. Autor, deputado Ulisses Gomes. Desígnio, relator, deputado Tito Torres. Projeto de lei 5.285.2018. Dispõe sobre o acesso público aos dados de monitoramento da qualidade do ar, da água, do solo, bem como de vetores. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Desígnio, relator, deputado Tito Torres. Projeto de lei 1.148.2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação de indisponibilidade de soro antiescorpiônico ou antiofídico aos usuários de unidades de saúde de pronto atendimento e hospitais públicos. Autor, deputado Mauro Tramonte. Desígnio, relator, deputado Enes Cândido. Projeto de lei 1.156.2019. Altera a lei nº 14.009, de 5 de outubro de 2001, que dispõe sobre o incentivo à apicultura e da outras providências. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Desígnio, relator, deputado Enes Cândido. Projeto de lei 3.038.2021. Declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. A fé que canta e dança. Registro a presença do deputado Zela Viola. E este projeto recém-lido, 3.038.2021. Autor, deputado Andréa de Jesus. Declaro, deputado Zela Viola, relator. Iniciamos, então, a terceira fase. Não, não, desculpa. Projeto de lei 440, de 2015. Indago o relator, que é o mesmo relator do projeto de lei 4.065, de 2017. Deputado Zé Guilherme, se está em condições de apresentar o parecer. Sim, senhor presidente, em condições. Os meus pareceres contêm a redação final da matéria, de acordo com o aprovado em plenário. Senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, como vota o deputado Zé Guilherme? Voto sim. Então, a votação não é nominal, ela é simbólica. Então, os deputados que discordem, favor se manifestarem. Não havendo quem se manifeste, aprovado. Ambos pareceres. Projeto de lei 4.704, de 2017. E projeto de lei 5.285, de 2018. Indago o deputado Tito Torres, relator dos dois projetos, se está em condição de apresentar os pareceres. Em condição, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo... Meus pareceres contêm a redação final da matéria, de acordo com o aprovado em plenário. Em discussão, parecer. Não havendo... Deputados que discordem e se manifestem, na votação simbólica. Não havendo deputados que discordam, aprovado. Projetos de lei nº 1.148, de 2019 e 1.156, de 2019. Indago o deputado Enes Cândido, se está em condições de apresentar os seus pareceres. Estou sim, senhor presidente. Meus pareceres contêm a redação final da matéria, de acordo com o aprovado em plenário. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Pareceres aprovados. Projeto de lei nº 3.038, de 2021. Indago o deputado Zela Viola, se está em condições de apresentar o parecer. Em condição, senhor presidente. Meus pareceres contêm a redação final da matéria, de acordo com o aprovado em plenário. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Não havendo ninguém que se manifeste, aprovado. Indago aos deputados, se gostariam de apresentar algum requerimento, ou fazer uso da palavra. Não havendo nenhum deputado que queira se manifestar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, e determina a lavratura da ata, encerrando os trabalhos. Muito obrigado a todos. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.